Hoje pela manhã, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, iniciou o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão para combater um suposto cartel na prestação de serviços funerários em Santa Catarina. A Operação Mercadores da Morte busca apurar um suposto crime contra a ordem econômica, conhecido como cartel, crime na relação de consumo e crime contra a paz pública. O procedimento investigatório criminal foi instaurado em 2022 e, desde então, a 29ª Promotoria de Justiça da Capital vem apurando supostas irregularidades envolvendo a prestação de serviços funerários. Segundo a apuração, o esquema teria começado em Florianópolis e estaria se expandindo para Criciúma. Empresas do ramo funerário estariam estabelecendo regras e valores superfaturados e, juntas, estariam controlando os preços para que não haja concorrência. Os mandados estão sendo cumpridos em Florianópolis, São José e Criciúma. Até o momento, já foram apreendidos documentos relacionados à edital de concorrência pública, celulares, dinheiro, entre outros.